Que golaço, que golaço mano, fez certinho, golaço, golaço, pô que golaço hein, golaço, Ah, não dá pra tocar, nossa que golaço mano, foi certinho, tô gostando de ver meu time hein, Ô, faz o simples meu carinha, só pra explicar gente, quem não sabe, o meu carinha é o que tá com a estrelinha em cima, agora vai moleque chave, acho que eu vou errar, nossa que golaço, então isso aqui é só bater filhaço, aí ó, já passamos já filhaço, Golaço, vai tocar aqui pro, não, nem sei quem é esse cara, lá hein, ô que golaço hein, Eu acho que só eu vi, o juiz não veio mais, ó, agora peguei a bola, chuta, golaço, que beleza, minhas vidas tão acabando hein, aí toca aqui e já chuta hein, ó, porque aqui ó, aqui é meu time né, eu sou muito pobre, nesse jogo, tomo, não acredito, ah, que golaço, estilo Gabriel Messi, destra, umas vidinhas, caixa, aí até que enfim mano, beleza, então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que deu um certo trabalho pra fazer né, e eu tô editando aqui ó, e deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, e até mais. Legendas por TIAGO ANDERSON